Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra atir Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração E é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos e Te adoração Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar E aí